Deputados estaduais eleitos no Acre, Neia Morim do PT, Daniel Zem também do PT, Jonas Lima PT, Josa da Farmácia PTN, Lourival Marques PT, Leila Galvão também do PT, Maria Antônia do PROS, Eber Machado PSDC, Manuel Moraes PSB, Chagas Romão PMDB, Dr. Genilson PC do B, Eliane Sinazic do PMDB, Raimundinho da Saúde PTN, Luiz Gonzaga do PSDB, Nicolau Júnior PP, Doutora Juliana PRB, Gelen Diniz PP, André da Droga Vale PRP, Nelson Sales do PV, Jesus Sérgio PDT, Jairo Carvalho PSD, Antônio Pedro do DEM, Wendy Lima do PR e Heitor Júnior do PDT. Para deputados federais no Acre, os eleitos foram Angelim do PT, César Messias PSB, Major Rocha PSDB, Léo do PT, do PT, Jéssica Sales do PMDB, Sibá Machado também do PT, Flaviano Melo do PMDB e Alan Rick do PRB. Quem conquistou a única vaga para o Senado no Acre foi o candidato Gladysson Cameli do PP com 58,36% dos votos. Perpétuo Almeida do PC do B teve apenas 36,47% dos votos. Doutor Roberto Duarte do PMN teve 4,57%. Professor Fortunato do PSOL teve 0,60% dos votos válidos.